Tem algum padrão nisso aqui? Veja se você consegue perceber, olha só. Se eu estiver diante de um A mais B elevado a zero, dá um, né? Dá um. Vamos colocar só o mais aqui, você vai ver que o menos, a única coisa que muda é que ele fica alternando lá. Então vamos olhar só para o mais aqui. Se eu colocar A mais B elevado ao quadrado, nós já vimos que isso aqui vai me dar A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Vamos evidenciar aqui os coeficientes, você não precisa colocar o 1 que está à esquerda do A quadrado, mas para mim aqui é importante que você perceba esse 1 e esse 1 aqui. É quando você vai para o cubo, vamos ver se a gente percebe o padrão, hein? Quando a gente vai para o cubo, ó, cubo, nós vimos que isso aqui dá assim, ó, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, depois mais 3 vezes o segundo ao quadrado, e depois mais o cubo do segundo. Do mesmo jeito, vamos colocar esse 1 aqui e esse 1 aqui. Eu quero ver se eu consigo um padrão, né? Um padrão. Vamos organizar isso aqui em uma lista aqui, né? Você vai ver que a lista vai ficar na forma de um triângulo. Então vamos colocar aqui, ó, um 1 aqui. Essa outra aqui tem o número 1 aqui, depois ela vem aqui para o 2, depois ela volta para o 1. 1, 2, 1. Estou olhando para os coeficientes, tá? E aqui embaixo, ó, ela veio aqui para o 1, depois veio para o 3, depois ela vem para o 3 de novo, e depois ela vem para o 1. Será que eu consigo inferir sobre o que acontece na próxima linha? Veja, um investigador, se você fosse investigar isso aqui, o natural seria você fazer assim, dar um trabalho danado, né? Aí você faria o do A mais B elevado à quarta. Você pode separar em dois pedaços, A mais B quadrado, A mais B quadrado. Você sabe como é que é os dois? Como é que são os dois, né? Está lá no começo? Aí você expande, A quadrado mais 2AB, mais... Enfim, você desenvolve os meus cálculos. Eu te garanto que quando você chegar, você iria chegar, eu preciso dessa quarta linha aqui para ver se vocês conseguem perceber o padrão. Seria assim, ó, a quarta potência do primeiro, e aqui vai ficar assim, mais 4 vezes A ao cubo B, mais 6 vezes A elevado ao quadrado, B quadrado, e depois mais 4AB ao cubo, e depois mais B à quarta. O coeficiente do A à quarta aqui é 1, e o coeficiente do B à quarta aqui é 1 também. Isso aqui, veja, eu não fiz com vocês aqui essa quarta. Eu estou dizendo assim, você pode fazer a continha lá, vai te dar um trabalhozinho lá, mas você deve chegar nessa expressão aqui. E depois dá uma checada, fica aí para você... Vou colocar uma casinha aqui, ó. Fica para você dar uma checada nisso aqui, se a expressão é realmente essa. Aí se eu colocar essa expressão, se eu colocar esses coeficientes, perdão, aqui, seria aqui, ó, 1, aqui seria 4, aqui seria 6, aqui seria 4, aqui seria 1. Vê se você, com essas 4 linhas aqui, você consegue prever o que vai ser o próximo aqui. O próximo aqui vai ser o quê? Começa com o quê? Tá parecendo que começa com 1, né? Parece que o primeiro começa sempre em 1. E o que vai aparecer aqui? 5, né? Aí você fala assim, ué, mas não é que apareceu nesse 5? É porque, repara no padrão. Esse termo aqui é a soma desse aqui com esse. Dá esse. E quando você pega esse aqui e adiciona com esse, dá esse. Isso aqui é em cascata. Você pode observar que aqui, ó, 1 com mais 3 aqui também, ó, 1 com mais 3 dá 4. 3 com mais 3, fica parecendo menos isso aqui, né? Vamos colocar assim. Se você pegar assim, 3 com mais, esse daqui, vai dar esse. Se você pegar esse aqui, ó, com mais, esse aqui, vai dar esse. E aí nós estamos fazendo aqui uma inferência, né? É lógico que tem uma demonstração formal por trás disso aqui, que não é muito o meu propósito aqui agora discutir isso com vocês. Eu quero que vocês percebam, na hora que vocês precisar, você construir. Então, olha só, seguindo esse padrão, deixa eu colocar uma setinha aqui também, quando está aparecendo menos, seguindo esse padrão, esse aqui você adiciona com esse daqui, aí você encontra esse. Esse daqui, você adiciona com esse daqui, 6 com mais 4, aí você vai encontrar aqui 10, né? Esse daqui, você adiciona com esse daqui, você vai encontrar 10. e depois esse daqui, você adiciona com esse daqui, mais aqui, né? 5. E aí, acabou? Está faltando o quê? 1 aqui de novo, né? Então parece que os coeficientes serão esses aqui. E se você entendeu como é que funciona a lógica, você não vai ter problema em perceber que o próximo aqui vai ser, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Percebeu qual é a lógica? Tem sentido, não tem? Se eu pedir para você assim, faz para mim mais uma linha, eu deixo aqui pronto, você vai me dizer o que aparece aqui na próxima aqui. Na próxima seria 1, 7, 1, 21, 21, 26, 35, 35, 35, o que vai aparecer aqui agora? 35, né? E aqui, 15 com mais 6, 21, depois, 7, depois, 1. Então a questão dos coeficientes está resolvido. Parece que deu para entender qual é a lógica. Isso aqui é chamado triângulo de Pascal, tá? Esse triângulo é muito interessante para você poder fazer essas construções. E a questão desses termos que aparecem aqui? Que aqui é a quarta, aqui é a ao cubo b, a quadrado b quadrado, a b ao cubo, b é a quarta. Como é que eu... Você percebeu o padrão aqui? Olha só para o a, o expoente do a. Na primeira, ele é esse daqui. Na segunda, com 1, né? Na terceira, não aparece o a. Eu posso, então, ver isso aqui como sendo a elevada a quanto? Quando você não tem nada aqui, qual é a expoente dele? Zero, não é? Então aqui seria a quadrado, a elevada a 1, a elevada a 0. Isso para o a. Olha aqui, nesse caso aqui do cubo, aqui tem a ao cubo, a quadrado, a elevada a 1. E aqui seria o a elevado a? Zero. Então o expoente foi decrescendo. Olha esse aqui para você ver, ó, 4 aqui, né? a elevada a 4, a elevada a 3, a elevada a 2, a elevada a 1, a elevada a 0. Então o expoente, ele vai decrescendo do a. E do b? Bom, do b você poderia encarar isso aqui, como sendo um b elevado a 0? Esse aqui seria um b elevado a 1, e esse aqui um b ao quadrado. Olha o 3. Isso aqui seria um b elevado a 0, aqui, né? b elevado a 0 dá 1. b elevado a 0, depois b elevado a 1 aqui, b elevado a 2, b elevado a 3. E aqui embaixo? b elevado a 0, b elevado a 1, b elevado a 2, b elevado a 3, b elevado a 4. Então esses aqui são os coeficientes, e os expoentes, eles vão decrescendo do primeiro termo, e vão crescendo do segundo termo. Se eu for montar aqui, eu quero montar aqui o que que dá, o que que dá o meu a mais b elevado a 5. Bom, se a mais b elevado a 5, eu posso colocar assim, ó, a elevado a 5, b elevado a 0. E eu vou escrevendo assim, de modo a diminuir o expoente do a, e depois aumentar o expoente do b. Se você preferir, pode colocar assim, ó, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1, a elevado a 0. Depois você vai pro b, só que com b você não vai decrescer, você vai crescer. Você vai colocar b elevado a 0, b elevado a 1, b elevado a 2, b elevado a 3, b elevado a 4, b elevado a 5. Pronto, você construiu esses aqui. Agora entra com os coeficientes. Do 5, qual que é? Do 5. Ah, e acabou que eu não coloquei aqui o a mais b, né? Até faltou aqui, ó, tá vendo que do 0 eu passei por 2, oh, meu Deus do céu, 2, 3, 4, 5. Não tem, assim, faltou só colocar aqui, ó, a mais b elevado a 1. a mais b elevado a 1 é a mais b. Ou seja, os 2 aqui são 1. Deixa eu colocar pra você aqui, ó, 1 aqui e 1 aqui. Pronto, agora vai ficar certinho, ó. Aqui vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5. Então esses aqui são os coeficientes, esses aqui são os coeficientes do 5. do desenvolvimento do expoente 5 ali na soma, da soma. Então você vai colocar assim, ó, olha aqui pra você ver, ó, 1 aqui, depois mais 5 aqui, depois mais 10 aqui, depois mais 10 aqui de novo, depois mais 5, e depois mais 1. Agora, depois de fazer isso, aí você vai dar uma simplificada nisso aqui, né? Por exemplo, b elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então aqui vai ficar assim, a elevado a 5, mais 5, a elevado a 4ª vezes b, mais 10, a elevado ao cubo, b², mais 10 a²b ao cubo, mais 5, a b⁴, mais b⁵. Isso é se for necessário, né? Se for necessário. Hoje em dia, você tem muito recurso computacional. Então pra você poder, por exemplo, checar isso aqui, essas continhas, você pode fazer isso rapidamente usando um programa de computador. O GeoGebra, que a gente chama aqui no Brasil, o GeoGebra, né? O autor dele mesmo lá, chama ele de GeoGebra. A ênfase é no Geo, né? GeoGebra. Mas aqui no Brasil, a gente chama ele de GeoGebra. Ele faz esses calculzinhos e mostra pra você de forma bem tranquila, bem fácil. Ok? Então com isso aqui, praticamente a gente cobre e fecha, né? Todas as possibilidades que você precisar de adicionar dois termos e elevar isso aí a qualquer número natural. Tudo bem que de cabeça, eu gostaria que vocês soubessem o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Né? É pelo menos isso. Se souber do cubo, né? Bom também. Passou daí, não precisa não. Você vem cá e usa aqui o triângulo de pastoral pra você poder fazer essa construção. Ah, eu quero saber como é que é A mais B leva da sétima. Ah, fácil. Dificilmente você vai encontrar um exercício que vai pedir isso pra você. E aqui, né? Você não vai encontrar muito isso. Agora, que coisa ligada a quadrado e ao cubo, né? A segunda potência, a terceira potência, você encontra demais. Por isso que é importante que você saiba lidar bem com essa parte aqui, ó. E pra essa daqui, se precisar, você usa isso. Beleza? Então, no que diz respeito a s potência de binômio, né? É isso que vocês têm que saber. Mas tem outros tipos de multiplicações também que são importantes. E aí é o que eu quero falar com vocês aqui agora. Obrigado.